E olha, tava uma noite gostosa Tá aí, Jefinho Exalta aqui na rádio Nova Metrô Pagode do Jefinho, você tá assistindo aí Um grande projeto que tá rodando o Brasil E ele está aqui com a gente no nosso estúdio Mais uma vez, seja bem-vindo, Jefinho Vamos pra uma grande entrevista, hein? Vambora, Julião, tô em casa Cara, queria te perguntar o seguinte Como é que foi o início, né? Aquela pergunta básica Porque eu sei, por cima, né? Através dos grupos de Watts Através dos grupos, quando aconteceu aquela Aquela seletiva, vamos dizer assim Porque foi assim que muita gente tratou a volta do Exalta, né? Pô, tá vindo aí uns cantores, vinha uma sombra, né? É, tinha até o Brilhantina na ponta Isso, o Theo, e aí tinha umas sombras ali Ali que eu te conheci Mas até chegar ali tem uma história Eu quero que tu conte pra gente aí, por favor É, lá em 2009 pra 2010 Mais uma vez, muito boa tarde, galera Prazer estar aqui com vocês Lá em 2009 pra 2010 No Instituto de Educação Carmela Dutra, cara Foi lá onde tudo começou, basicamente, né? E eu falo isso com maior orgulho Porque é uma parada muito louca Tem muitos artistas que eu vejo Que já se encontraram antes Enfim, que tinham uma história antes Como o Mozinho, o Vô Pro Sereno Ferrugem, o Dinei, o Diusinho, o Dinei e tal A galera que tinha uma parada antes Você vê, caramba, que parada bacana A rapaziada chegou e tinha uma história antes E eu falo, né? A gente é a mesma coisa Eu, o Magozinho e o Magrão Nós começamos todos juntos, né? Então esse início foi simultâneo O Rafael já tinha um contato mais próximo com a música Através do pai dele Rafael, pra quem não sabe, o Magozinho Eu não consigo chamar ele de Magozinho Não consigo, né? Eu tenho um problema Eu falo isso até dentro da quebrada, né? Eu e o Rafael, a gente tinha uma amizade Sempre tivemos uma amizade muito forte A gente tem até hoje, inclusive E ele me levou pra música literalmente Eu jogava bola, batia uma bola E nessa época eu tava treinando e tudo mais Tinha me machucado Eu tava meio treino, meio no treino E ele falou, mano, vamos montar o grupo A gente fazia aquele pagode de intervalo de escola, né? Tínhamos um time de futebol na escola De futsal na escola E no intervalo a gente sempre tocava Tirava um som, ele pegava o cavaco Pra quem não sabe, o Rafael é um cavaquinista Ele toca reco lá no Caju Mas ele é cavaquinista É um exímio cavaquinista Toca muito a propósito E pegava o cavaco, levava um pandeirinho Levava um pandeiro E eu tocava e a gente fazia aquele som do intervalo No recreio Até que ele resolveu dar esse passo à frente E o pai dele, o Magu, por isso o Maguzinho Tinha um grupo nos anos de 90 Na década de 90 Tinha um grupo de pagode também Chamado Coisa Rara Anteriormente ele tinha um grupo de funk Funk Melody Chamado Cashmere Lá com o Malboro e tal Na época de Furacão 2000 Caraca E depois montou esse grupo de pagode Chamado Coisa Rara Que também fez um barulho na época Então ele já tinha um contato com a música, né? Falou, mano, quero montar um grupo E você é meu irmão, meu parceiro Vamos montar esse grupo junto A gente conseguiu montar essa rapaziada Também com alguns amigos lá do Carmela Dutra Isso Aonde era esse local? Era a capital, Rio de Janeiro, capital mesmo? Madureira Era a Madureira Carmela Dutra era a escola Nossa escola Inclusive eu me formei professor nessa escola E toda essa rapaziada era da escola Só tinha um menino que era o Cabeça Pra você ter noção Que tinha um menino do meu grupo Chamado Cabeça E todo mundo fala que eu sou cabeçudo Então você imagina o tamanho da cabeça do Cabeça Pra ele ser o Cabeça do grupo Tendo eu no grupo Você imagina o tamanho, a dimensão Da cabeça do Cabeça Então era uma baita numa cabeça E ele não era do Carmela Dutra Ele era ali da Taquara e tal Mas era um moleque que era sensacional E sempre teve com a gente Tava com a gente Nosso segredo de amizade até hoje Então montamos esse grupo O nosso estilo na época Mas como tinha outro grupo Que tinha esse mesmo nome Nós tivemos que mudar Daí surgiu Estilo de C Então esse foi o início Fazendo um ponto E mais ou menos que época isso? Dois mil e quanto? Dois mil e dez Dois mil e dez Dois mil e dez Eu toco a cabeça lá em dois mil e dois Não? Dois mil e dez Dois mil e dez E isso aí Simultaneamente a gente Tava procurando um violão Um violonista Até que a gente encontrou O nosso fofinho Chamado Ítalo Pereira da Silva Também conhecido como Magrão Ah o Magrão Então a trinca era eu Magozinho e Magrão O início de tudo Que maneiro Éramos nós três Que maneiro Dois mil e dez Então muita coisa tava rolando aí Nessa época Muita coisa tava rolando E alguns grupos surgindo Alguns grupos Eu tava lá né Já te falei né Sobre a história do Mesquita né Foi foi Já tava lá Mas não tem foto nessa Deixa eu abrir o microfone Não tem foto só nessa Não tem Nem vídeo tem né cara Mas eu me lembro De dois mil e dez O Balacubaco tava estourado lá né Ave Maria O Balacubaco tava estourado Tínhamos o Tá Na Mente Também um grupo Uhum Tava lá com o Fica explodido Isso Em janeiro Hoje o meu coração É Música que tá até no nosso repertório A gente canta Clareou O grupo clareou também Com Valeu Pra Aprender Na época tava Aprendi a lição do amor Caraca Estourado lá também Então tinha toda essa galera O Balacubaco Enfim A gente teve muita influência Dessa rapaziada Inclusive estilo de si Pra dar esse pontapé inicial Maneiro Vamos lá Vamos continuar aqui Só deixa eu mandar um abraço Pro pessoal que tá chegando Com a gente aqui Deixa eu mandar um abraço Pro Cristian Mello Que tá curtindo a Rádio Metrô Já tá ali já Alô Cristian Mello Cristian Mello tá aí na nossa porta Tá ali já Tá conversando aí O Edmar Sagaz O Didi de Bagé Curtindo a gente aí Vê se consegue aí Vê se consegue entrar aí Entra aí Entra aí É que daqui a pouco Vai ficar cheio esse estúdio Aqui se começar né O Betinho Aga Tá curtindo a Rádio Metrô Alô Jefinho Canta música Foi nada Já já Ele vai puxar Betinho é muito amigo do Sarará É meu padrinho Tá aí Tá com a gente aí Diretamente de Guadalupe né Guadalupe Rio de Janeiro Rio de Janeiro Ô meu querido Conterrâneo É tá aí E falar em primo O teu primo tá aqui Cris Fraga tá na área Cris Fraga tá aí com a gente Tem o WP Paixão também O Sarará compartilhando O Bloco dos Retalhos Jarbas também tá aí com a gente Pessoal vai chegando E vai compartilhando Lembrando que amanhã Essa entrevista já vai ter Tá lá no Youtube Você quer ver Completo aí Esse bate-papo Julião Didi de Bagé também tá aí Alô Didi de Bagé Tamo junto O Bloco vai conhecer Bagé Ah É longeão Eu sei Eu conheço Bagé Já foi lá Já fomos em Bagé É longe né Com Exalta Já fomos lá em Bagé É longe né Jefinho É Não longe é o Japão Rapaz Se dá pra ir A gente já vai falar sobre isso A gente já vai falar sobre isso Gente Estão agradecendo a audiência de você A companhia Jefinho Exalta aqui No estúdio da Rádio Metrô Lembrando que ele tá aí Desde ontem Tem hoje Tem amanhã Só vai depois do feriado Ou no feriado tu vai embora No feriado eu vou embora Porque tem compromisso Lá em Ribeirão Preto São Paulo Graças a Deus também Matheus Silva também Com nós Mandando um abraço Para o Jefinho Maneiro Maneiro Matheus Grande abraço Meu querido Jefinho Vamos lá 2010 Então fala um pouco do grupo Porque muita gente te conheceu Através do grupo Que aí tu fale pra mim um pouco Como é que teve CD Teve gravação Rodaram bastante Então aí Estilo de ser né Chegamos no Estilo de ser E o Magu O pai do Maguzinho Quando eu falo Magu É o pai do Maguzinho Que é o Rafael Que eu faço essa confusão O pessoal faz meio que essa coisa Falando de Magu Magu é o Maguzinho Magu é o pai dele né E a nossa história é muito interligada Então vocês vão ouvir o nome do Magu E do Rafael Todo o tempo O Magu ele sempre foi um cara Muito compromissado Com a música Com o trampo Então ele sempre soube direcionar Então muita coisa que eu aprendi Na música Foi através do Magu E ele sempre passou Os caminhos né Ele falou assim Jefferson É bacana A gente tá com o grupo aí E tudo mais Só que o que faz o diferencial De todo grupo De todo artista Querendo ou não querendo É a parte autoral Isso era uma visão dele né É a parte autoral Você pode fazer cover e tudo mais Mas o que vai virar a chave É o que você produz A coisa que é genuína né E eu não fazia ideia De como fazer Pra isso acontecer Daí eu comecei a estudar Paralelamente Eu fazia curso na Faietec De cavaco De canto coral De canto E lá eu aprendi O básico de cavaco Enfim De harmonia E foi onde Eu tomei coragem Pra compor E a composição mudou A minha vida Você vai entender como né E aí eu e o Magu Sempre procuramos compor Inclusive temos Algumas músicas juntos E foi onde Eu compus a música Paraíso Paraíso é o divisor de águas Paraíso foi a música Que o Brilhantina Assistiu o clipe Onde ele estava procurando Na verdade a mulher dele Estava procurando cantores E ela foi pra internet E tal Viu um comentário lá De um cara Que falou Exalta não é exalta Sem Péricles e Thiago E ela foi até o Facebook Desse cara ver Ah deixa eu ver Então quem que esse cara curte aí Se ele é tão criterioso Se ele sabe tanto de música Deixa eu ver quem que ele curte E o primeiro vídeo Do Facebook desse cara Que estava lá no feed Desse cara Era um vídeo Da música Paraíso Caraca Aí Eu chamo ela de madrinha né A Lu foi lá e foi ver Deixa eu ver então Como é que é esse grupo E ela assistiu essa música E diz ela que ficou encantada Falou caramba Que música linda E mostrou pro Brilhantino Brilhantino viu metade da música Falei esse e o menino Então através dessa composição Da música Paraíso Eu consegui Estar no grupo Exalta Samba Cara Deixa eu ter o que Eu vou te pedir aqui Um trechinho dela Oba Canto Por favor Ela fala Às vezes penso que é loucura Gostar de alguém assim Um segundo de distância Me parece a eternidade Me pego querendo te ver Disfarço mas dá pra perceber Foi Deus quem nos usou E ninguém pode se separar Amor é fácil de sentir Difícil é explicar Meus olhos não enxergam Outra alguém comigo Te ver distante É estar perto do perigo Você é meu estilo de ser É canção que não dá Pra esquecer Me beija Me abraça Me sente Viaja Que eu me rendo Entrego de vez A minha vida O refrão diz É Adoro ter você comigo É É Poder beijar o teu sorriso É Eu sonho o tempo todo com você É Vou te levar pro paraíso É Você é tudo que eu preciso É Eu quero viver sempre com você Paraíso Tá aí Vamos bater palmas aqui Desculpa a voz rouca gente Eu peço muito desculpa Que a gente está nessa estrada nossa de Deus aí É isso Mas eu não tinha escutado esse som ainda Paraíso É a música que deu início a toda essa história aí Era o nome do disco Do estilo de ser paraíso Onde tinham sete músicas E as sete de minha autoria Graças a Deus Caraca Foi onde começou tudo Caraca Inclusive sete de minha autoria E duas delas estão no trabalho do Exalta Samba Que é Vidro Fumê E Joga Colchão no Chão Caramba Vidro Fumê tocou muito aqui também É Vidro Fumê estava nesse disco Ou melhor Vidro Fumê e Hoje é o Dia Hoje é o Dia Que está no Vai Que Cola Que é um outro papo Tá aí Tá aí 15 horas 15 minutos Muito boa tarde a você que está ligadinho Estamos aqui conhecendo mais uma grande história Sábado passado teve Lucas Morato Sábado hoje aqui com o Jeff Vins Só fera né Caraca Coisa linda Só história Coisa boa Só história bonita Gosto muito Gosto muito desses bate-papo É Jefinho Ali É Como é que funcionou Essa É uma pergunta boa essa Como é que funcionou A tua saída Para ir para São Paulo Essa mudança de estado Como é que foi? Cara É uma pergunta maravilhosa Me traz Me traz Muitas boas lembranças É Nós estávamos com um trabalho Bem bacana lá no Rio de Janeiro Era um trabalho mais regional O estilo de ser conseguiu Bastante coisa através desse disco E eu sou muito grato a esse disco É um disco que eu gosto demais Tem muitas canções ali Que eu acho que inclusive Que eu vou trazer ainda Para a minha vida Eu digo isso por conta De Vidro Fumê Como você disse É uma música que é muito Querida aqui no Sul também E hoje é o dia Que é uma música Que me deu amplitude nacional Através do filme Vai Que Cola Tem teu fã Tem nossa história Tem a própria Paraíso Então o disco Eu tenho um carinho muito grande E através desse disco A gente conseguiu entrar Na Rádio Globo Que era a 98 Lá no Rio de Janeiro Sim, lembro Muito boa E a gente conseguiu Fazer uma parceria Com o Anderson Leonardo Com o Grupo Molejo Ele apadrinhou o grupo Então a gente estava Muito nos eventos Da Rádio Globo E o estilo de ser Estava num momento Bem bacana E graças a Deus Eu tenho a honra De dizer que O estilo de ser Me levou para o Exalta Samba Então foi uma ponte E a rapaziada Ficou muito feliz na época Por mais que eu estivesse Saindo do grupo Eles viam Que a história Ela estava se cumprindo Aquele crescimento Estava se cumprindo Mesmo que individualmente Eu conseguia ajudar A rapaziada Depois posteriormente O Exalta Samba Conseguiu fazer O estilo de ser Abrir os shows Isso com o Magrão No vocal Cara, é muito Muito perfeito Deus é Maravilhoso o tempo todo O Magrão estava no vocal Assumiu o vocal Do estilo de ser Sozinho E a gente conseguiu Fazer shows Com o estilo de ser Abrindo com o Magrão No vocal Mal sabíamos nós Mal sabia o Magrão Que no futuro Ele ia estar se juntando A nós O estilo de ser Ia seguir o seu curso Eu quero te perguntar Jefinho Tem a história do Vai que cola Depois se eu adiantar Tu fala aí Se tu estava no estilo de ser Ou já no Exalta Mas como é que foi Essa A esposa do Brilhantina Como é que foi Dali pra Pra te decidir Tu vai vir Vai fazer um teste Tu já foi Tu já entrou Como é que foi Então justamente Aí foi um momento Bem bacana No estilo de ser Foi onde o telefone Tocou E aí o produtor Na época Era o Felipe Loschi Ele falou Jefinho Preciso que você pare Aí De onde você está Falei Estou dirigindo pro show Preciso que você encoste Aí que eu tenho Uma notícia pra te dar Caraca Falei Caramba Deve ser alguma coisa Bem séria A gente estacionou O carro Magrão Inclusive Estava no carro Comigo A gente tinha uma Towner Sabe aquela Essa van Minivan Eu tocava ela Dirigi ela Com material atrás Com caixa de som Com pedestal E na dobrou E a rapaziada Então eu levava os instrumentos Éramos um grupo Bem autônomo A gente recebia Bem pouquinho mesmo Mas pra investir no trabalho O disco Foi a gente que investiu O material Caixa de som Pedestal Microfone A gente que tinha comprado também Então a gente tinha A nossa própria estruturinha Eu acho que é bem importante Os grupos terem essa consciência De serem autônomos De conseguirem oferecer A sua própria estrutura Pra poderem fazer o som Porque às vezes Se chegar e contar com a casa Às vezes você passa um veneno a mais Do que geralmente a gente passa Então acho que foi algo bem bacana E recebi essa notícia A Lu viu esse trabalho Falou com o Brilha A Brilha falou com o Zima Que foi empresário E o Zima entrou em contato Foi aquele choque Logo de cara Você imagina O Exalta vai voltar Sempre fui muito fã Da Exalta Samba Mas o Exalta acabou Todo mundo fala Exalta acabou Como é que eu vou fazer Paz do Exalta Pois é A Exalta vai voltar E estamos procurando Novos cantores aí E você é um dos caras Que tem potencial Pra assumir essa vaga A ficha demorou Um certo tempo Pra cair Dei a notícia Pra minha mãe Minha mãe ficou Emocionada Enfim Imagina Você ter o seu filho Sendo cogitado Pra ocupar A vaga de cantor De Exalta Samba Só cogitado Uma notícia Deixa qualquer um Estasiado Minha mãe ficou muito feliz Meu pai ficou muito feliz E aquele negócio de Não Tem que vir pra São Paulo Pra gente bater um papo Até então Não tinha se falado Que eu ia ir pra São Paulo Pra morar Não vou pra São Paulo Aí conversamos Tudo mais Não se falou em teste Você falou de não Você vai vir Pra cantar Pra fazer parte A gente já viu o seu trabalho E vamos Vamos trabalhar E vamos ver o que vai dar Só que tem um porém Você vai ter que morar Em São Paulo Caraca Você imagina Na época eu tinha 20 pra 21 anos Sempre Perto dos meus pais E tudo mais Do meu irmão Eu falei Caramba Meu Deus São Paulo Essa terra desse tamanho 11 milhões de pessoas Sim Mas tive que ir pra São Paulo Foi um momento Meio difícil Só que eu sempre fui de briga Sempre fui pra briga Falei não É um desafio Vou pra esse desafio aí Eu sempre fui de encarar o leão na cara Agarrar na juba dele aqui Alô juba De agarrar na juba do leão Olhar ali no olho E falar assim Mano Eu vou pegar você Eu vou encarar E eu fui pra São Paulo E graças a Deus Já vão fazer 6 anos Que eu tô na exaltação Nessa Nessa ida Tu foi o primeiro Romero e o Nego Branco já estavam Como é que foi? Eu fui o último a ser escolhido Foi o último a ser escolhido Foi o último a ser escolhido Os caras tinham perfis na cabeça Era um projeto novo De três cantores Por conta Dos amigos do Pagode 90 Que era Salgadinho Krigor e Márcio Arte Sim E resolveram fazer Trazer pro exaltação Então o Nego Branco foi o primeiro cara Por ser um cara bem próximo Dos caras lá do exalta Principalmente Ele foi criado no quintal do exalta Como ele mesmo diz Eu fiz um beijo Meu irmão Nego Branco Um cara que me ensinou Muita coisa também O Romero tinha um business Que o pessoal fala Show business Tinha um cara que era O ex-participante do The Voice E tal Ele é muito expressivo Então chamaram o Romero Pra fazer Esse papel do marketing Da divulgação Ex Ex The Voice Esse é novo Cantor do exalta samba E precisava de um perfil Do moleque Do menino Pra ter contato Com a nova geração Pra fazer esse link Com a garotada E aí foi onde Eu pude estar entrando Pra fazer esse papel Então era o meio Meio que não Era o coadjuvante Da rapaziada E uma coisa muito louca Que o coadjuvante Foi o cara que permaneceu Da formação Dos três cantores E eu digo que Seria Se o Theo e o Brilhantino Saísse Eu ia ficar Eu no exalta samba Já responderam Uma pergunta Que fatalmente Eu ia falar Eu só saio Se me tirarem Que aqui Vocês tem um exalta maríaco Dentro do exalta samba Que eu tô pra briga Até eu falo Pro brilhantino Eu falo Se você sair Eu brigo contigo Como é que você vai Abandonar o exalta Assim rapaz Na verdade Eu posto aqui O Jefinho Quando vai estar Em Porto Alegre E as pessoas Pô Imagina ele Eu postando As pessoas já me perguntam Imagina pra ti Todos os dias Eu postei a nossa agenda O pessoal Não mano Mas você saiu do exalta Eu falei Não Só saiu do exalta Se me tirarem Eu tô no exalta É um projeto Para um sonho Que eu tô realizando O pagode do Jefinho Eu sempre tive um sonho De fazer um pagode Nesse sentido De cantar o que eu gosto De fazer o que eu quero E o Zima me permitiu O Zima que é um empresário Ele chegou pra mim E falou Você tem que fazer O exalta sempre teve Isso aí O exalta sempre teve O pinha tinha O pagode do presidente Você pode fazer O seu projeto Tranquilamente Deixa bem claro Que você faz parte Do exalta Sambra Mas pode fazer tranquilo Zima Abraço pro Zima Abraço pro seu Zima Beijo no coração Do seu Zima É história 15h23 Abraço pro Reinaldo Que tá curtindo a Rádio Metrô O Juba tá aí Alô Juba Salve Um beijo Juba Esse é monstro Virou uma referência pra mim Salve primo É pra tocar no paredão Diz ele aqui É pra tocar no paredão Juba Fizemos um acústico Você que não conferiu Gente Pelo amor de Deus Corre lá Corre lá Tá no Youtube Da Nova Metrô Entra lá Eu tive a oportunidade Me permitiram fazer um acústico Autoral basicamente Né Juba De músicas minhas Com música do Juba Que honra cara Que bacana Eu ouço todo dia praticamente Que legal Tá lá Tá lá no Youtube Três músicas do Jefinho E as Alta Três músicas do Pata de Uros Vamos lá Juba Eloá Cristina também Dando boa tarde Pra Rádio Nova Metrô Também está aqui na área Eloá Abraço pra todo mundo Que tá curtindo aí A nossa entrevista Um grande bate-papo aqui Conhecendo mais uma super história Agradecer o Evan 91 Entretenimento Tá aí com a gente O Isaac tá aí com a gente Jader tá aqui com a gente O Evander Olha o Isaac Seu lindo O Ronaldo Nazário É Você tem que ver a passada Nesse Rapaz Você tem que passar aquela passada ali Passada lá Estava caminhando Saindo da van Vindo ele numa passada É diferente Jogou Quem jogou Eu tô afim É diferente Tá aí Vamos lá Vamos seguindo aqui Vem um EP Sai pé na porta Mas dentro desse projeto Pra quem não sabe A gente tava falando aqui Às vezes Atravessando Porque muita coisa O Theo e o Brilhantina Depois que saiu Péricles e Tiaguinho Eles entraram em um projeto Chamado Amigos do Pagode do Avento Eles faziam parte Inclusive quando veio o Salgadinho O Márcio e o Krigor Aqui lotou Em Pernas do Ano Norte Lotou Ficou gente pra fora E eu olhei lá O Brilhantino Até o Otávio Porque eu não sabia Porque na capa eles não estão Eles estavam na banda Sim, na banda Então daí veio a ideia De três vocalistas Estamos sabendo disso hoje Ó que bacana Jefinho Romero E Nego Branco E aí sai ali o projeto O mundo tá girando História aqui em Porto Alegre Quero que tu fale aí Desse Entrar pra estúdio Com essa turma Rapaz do céu Aí Fomos pra São Paulo No meu primeiro Meu aniversário Eu passei fazendo foto Dia 6 de março 2016 Eu tava fazendo foto E Ali Perplexo Mano Eu tava Sem entender O que tava acontecendo Na semana seguinte A gente tava entrando em estúdio Aí tava A seletiva pro repertório Pediu pra eu mandar Algumas músicas Eu mandei com medo Rapaz Falei Rapaz Como é que eu vou mandar Música minha Pra escolha de repertório Do Exalta Samba Que tem músicas aí Que eu não preciso ficar falando Enfim Marcaram a vida Compositores Como os compositores Que o Exalta sempre teve O Chico de Santos O Delcio O Delcio Luiz O próprio Tiaguinho O Pericles Enfim Composito Pezinho Compositores que Sempre foram Referência Pra todos os compositores Do Brasil Eu Ter a missão De entregar músicas Pra essa rapaziada Ouvir Eu não fazia ideia De o que eu ia mandar Mas enfim Como eu fui sempre De garra na juba Do Leão Falei Ah, vou mandar E mandei Mas sem pretensão De nada Foi onde entrou Minha primeira música Nas Alta Samba Que é Vidro Fumê Que você deu oportunidade De tocar Também na Nova Metrô O pessoal do Sul Abraçou muito bem E não acreditei Que aquela música Ia fazer parte do CD E fez parte desse EP aí E entramos pro estúdio Tem uma história Bem engraçada Pelo menos pra mim Engraçada, né? Entramos no estúdio Vai, Jeff Vai gravar A gente gravou um medley Me apaixonei pela pessoa errada Como nunca meia ninguém E 40 graus de amor Isso, lembro E eu cantei Como nunca meia ninguém Aí cheguei lá pra gravar Vai, Jeff Sua vez Nunca pensei que você Deixa nesse Acabei de gravar Aí o Theo E aí, rapaziada Valeu? Eu falei E aí, rapaziada Valeu? Aí o Theo Cabeção Que ele me chama de Cabeção Cabeção Tá muito Tá legal Só que só tem uma observação Pra fazer Eu falei Cara, se ele fizer uma observação Que tá desafinado Pô, não estou gostando Da interpretação A gente corrige Falei, puta Alguma coisa ele não gostou Tem uma observação Pra fazer Falei, fala, Theo Tá muito carioca Tá cantando muito carioca Falei, mas como é que eu vou? Falei, mas como é que muda? Eu falei, rapaz Pronto Agora caí Caí dentro do estúdio Pra gravação Aí todo mundo olhou Pra cara do Theo E falou, Matel Pô, mas o menino Eu cheguei em São Paulo Na semana seguinte Então o sotaque tava como? Daquele jeito Que hoje eu digo Que eu perdi muito o sotaque Pô, quando ele tá morando Há quase seis anos Falei, pô, mas como é que eu vou fazer? Já deu aquele pânico A mão começou a suar Comecei a tremer Falei, pronto Caí Vamos me derrubar Aí o Abner Que é o Que é o Um dos nossos O Abner tava lá na gravação Como é que eu posso falar do Abner, mano? Não tem o que falar do Abner O Abner foi um dos caras Tinha arranjo Nesse disco Caralho, eu sabia Ele fazia a parte O show, o Abner arranjou Boa parte do show Caralho Junto com O nosso querido Tecladista lá O Ronald Marcontes Que é O arranjador De O Mundo Tá Girando O arranjo do Mundo Tá Girando É do Ronald O Divino Fumé É do Abner Ele que arranjou O Abner fez parte Do Reunião de Amigos, não fez? Fez parte Do Reunião de Amigos Ele que é um cara Compositor de Rosa ou Azul Que é a música autoral Que mais tá andando Dentro da Quebrada Inclusive um beijo No coração do Abner Um beijo no coração Da seita Compositores Que são compositores Dessa música de Rosa ou Azul Que faz parte Dentro da Quebrada E aí falou Que eu tava muito carioca Falei Rapaz, pronto Cai Aí o pessoal Pô O Thelma Aí como é que o moleque Caralho Deixa o moleque cantar E eu com a mão tremendo Mas consegui gravar Esse som aí Como nunca vi ninguém Gravei o Vitor Fumé E gravei o Mundo Tá Girando Que foi um divisor de águas Pelo menos pra mim Dentro desse trabalho aí Desse EP Que foi a música Que me deu a cara Dentro do Exalta Samba O pessoal olhava Chocou muita gente O som Porque é um som Que não era de costume Do pessoal ouvir Mas o Thiaguinho também Chocou muito Com Livre Pra Voar E tal Então eu entendia Que fazia parte do processo O Mundo Tá Girando Chocou Mas foi uma música Que me deu o cara Dentro do Exalta Samba Jefinho A história do A história do 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 Vai Que Cola A gente já passou aí Ou não aconteceu ainda? Passou Tá, então me fala O que aconteceu Vai Que Cola é estilo de ser ainda Tá, me fala o que aconteceu No Vai Que Cola Vai Que Cola Eu tinha um tio Que ele tinha uma produtora Ele tinha contato Numa empresa Que Que mandava O pessoal Pra fazer comercial E tal E nos mandou Pra fazer um comercial Junto com a Regina Cazé Dos produtos IP Lá Duvidar por que Que você quer Aí fizeram um pagode lá E nós éramos o grupo Que acompanhou ela Então começou com esse comercial Com a Regina Cazé E ficamos nesse casting Dessa produtora aí E aí a Globo Filmes Foi fazer a produção do filme Vai Que Cola E foi atrás Dessa produtora Pra procurar compositores Pra canções Caraca Desse filme Foi onde Nos ligaram Falaram assim Pô Sei que vocês tem um grupo De pagode E tal Como vocês fizeram O trampo aqui Com a Regina Cazé Sei que vocês tem um grupo De pagode Vocês não teriam músicas Aí eu falei Pronto Outra vez Nessa sinuca De mandar a música A primeira vez Que depois veio O nosso Desalto Fui lá e mandei Algumas canções Mandamos algumas canções Foi onde entrou Hoje é o Dia Que é uma música Que faz parte do disco Do Desalto a Samba Desse último trabalho Dois Seus Cuidados Que também está No Dentro da Quebrada Que eu gravei com o Magozinho Com o Rafael Do Caju Pra Baixo Sim E eles escolheram a música Pra ser tema Da cena final do filme Da principal cena Onde pra quem assistiu O filme Pra quem não assistiu Quando a Terezão Que é a Cacau Protássio Faz a festa lá No AP dela Tem aquela confusão Que tem o fechamento Da trama Entra um grupo Tocando o pagode Que ela fala Essa festa Tá uma festa muito chata Sinto a foto Da rapaziada do Meia Tocando o samba E a gente entra tocando E a música que toca É Hoje é o Dia Hoje é o Dia Tô afiado Pra onde você me chamar Eu vou Tênis bolado Cano alto Boné virado Pro lado Tô tirando onda De cantor Eu falo Eu tô descendo A ladeira Do Morro de Madureira Chamando a rapaziada Pra curtir um som Fim de semana É alegria Tô pronto pra ousadia Vamos junto Na maior pressão É um bailezinho Sim Aí essa música Se tem pagode Eu vou Se tem E o pessoal gostou Muito dessa onda E fechou o filme Com essa cena Foi inclusive O dinheirinho Que me segurou Na pandemia Foi esse autoral Porque o Ike Kola Tava nas plataformas O pessoal assistindo muito Deu mais de 7 milhões De espectadores no cinema E foi o dinheirinho Que me segurou Na pandemia Graças a Deus De autoral E aí Vai que Kola Foi essa parte Acho que eu falei Vai que Kola É aquele filme do hotel Na beira da praia Exatamente Que o nosso querido Saudoso Paulo Gustavo Estrelou lá E é uma pessoa maravilhosa Eu tive contato Com esse cara Eu tenho certeza Que é um anjo Que Deus ganhou lá Foi um cara Que nos deu Maior atenção Foi um cara Que abraçou o trabalho Falou parabéns Muito boa a música Fico muito feliz Da música principal Tinha uns compositores Gigantescos Dentro desse disco Do Ike Kola O Tiaguinho Caraca a mulher Que tava nesse disco A Anitta O Biel Também tava estourado Na época O Buchecha E a gente Conseguiu entrar Hoje é o dia Na cena principal Desse filme Que história E como é que foi ali Bastidores ali Foi no hotel Ou foi no Projac Foi tudo no hotel Foi tudo no hotel Foi tudo basicamente externo Entendi E a gente gravou Lá no alto Da Boa Vista Boa parte do filme Depois no hotel Em Copacabana Que maneiro A gente tava ali Com aquele Com a Cacau Protássio Com o seu próprio Paulo Gustavo Com a Samantha Schmutz Também que é Cara Pensa numa mulher Engraçada E a Samantinha Ali é aquela Ele parece um personagem No tempo inteiro Engraçado Enfim Grandes Oscar Magrini Oscar Magrini Foi incrível Foi uma experiência Que eu carrego para a vida Que maneiro 15 horas 33 minutos Agradecendo sempre A audiência de você Que tá aí curtindo A nossa entrevista Aqui com o Jefinho Exalta Que amanhã Já vai tá lá no Youtube Você pode curtir Também no Youtube Eu só tava pedindo As entrevistas no Youtube Vai tá lá Alex tá aí com a gente Sarará Tá também Alex Freitas Grande abraço Alex Alex Bruninho do Santos Tá com a gente Eloá Que eu falei Luciano Bernardo também Muita gente aí Muito obrigado a todos Que tão compartilhando aí Jefinho O som tá ligado A porta aberta E o vidro fumê Pra não ter pudor Por nosso prazer Te ver chegando Não pode gritar Os vizinhos estão escutando Estamos no carro O porteiro está me marcando Perdi a noção da história E agora é só você e eu Seu corpo suado colado no meu Eu te puxo Você se envolve Me arrepia Teu simples toque Fico entrego Eu perco a razão A razão O teu rosto alucinado Tua mão no vidro embaçado É o retrato perfeito Da situação O resto você vê O nosso pagode mais tarde Tá aí Tá aí É isso aí Conta a história de Obrigado, rapaziada Conta a história De uma envolvência Dentro do carro Posso falar envolvência Para não ser tão explícito? Bom, não tinha lugar O pessoal falou Quer saber? Vai ser com vidro Eu fumei mesmo Caraca Tá aí Tá aí Jefinho Exalta Aqui na Rádio Nova Metrô Vamos seguindo aqui A nossa linha do tempo Sempre agradecendo A companhia de todos Que estão curtindo também Através do nosso aplicativo E nosso site Rádio Nova Metrô Rádio Nova Metrô Rádio Nova Metrô Ponto com Ponto BR Tudo da minha vida Eu falei Meu Deus do céu Obrigado Eu não sei se mereço Mas agradeço Estava fazendo parte Da discografia Do grupo Exalta Samba Tanto cantando Quanto compondo E Deus me permitiu Fazer uma turnê nacional Com o grupo Conheci Os quatro cantos Desse paisão Graças a Deus Com Exalta Samba Já estava Cara Eu era o menino Eu sempre fui o menino Mais feliz do mundo Dentro do Exalta Samba Sou até hoje Por estar realizando O sonho atrás de sonho Foi onde veio A primeira notícia De que não A gente tem um show Para fazer aí Tem que tirar passaporte Falei o meu pai Não é possível E foi onde a gente Teve a oportunidade De ir lá para a Alemanha Primeiramente para a Alemanha Fazer o Grooves United Foi um festival de samba Que teve lá Teve a bateria do Salgueiro Teve o nosso querido mestre Zeca Pagodinho E a gente conseguiu fazer O grupo Exalta Samba Inclusive quem me levou No aeroporto Foi o querido Evander Evander Gente no Palhozinho No Caveirão Indo lá para Guarulhos E cara Mano vamos embora Vamos embora Fomos shopping Comprar roupa E montando look Eu estava Não acreditando Que aquilo estava acontecendo E ele me levou No aeroporto Também Inclusive quero deixar Bem claro que o Evander É um irmão Um cara que eu amo Enfim Se não fosse ele Muita coisa estaria Muito mais difícil E Eu que vou te perguntar Isso cara Eu pulei essa parte Como é que foi Tua adaptação Desceu com o familiar Para te ajudar Tu te jogou sozinho Em São Paulo Como é que foi isso? Eu vim para São Paulo Sozinho E agradeço O Nego Branco Foi um cara Que sempre esteve comigo Ao Tel Que me cedeu O apartamento dele Para morar Inclusive naquela Entrevista lá Da Record A bendita Da entrevista Da Record Rapaz Essa entrevista Do dia desse Eu perdi a linha Num podcast Falando dessa entrevista Mas não vou perder a linha Falando dessa entrevista Aí Daquela entrevista Na Record Vocês puderam ver Que eu estava morando lá Não estávamos morando Todo mundo junto Era eu e o Homero Que morava lá E tal E o Evander E o Evander e o Gavião Também Faz um trabalho social Inclusive lá em São Paulo O Gavião O Gavião Era produtor do Nego Branco Alô Gavião Esse é o Gavião Maneiro Tel, Nego Branco Gavião e Evander Foram os caras que Foram basicamente A minha família ali Nesse primeiro momento Que eu fui para São Paulo Evander era o cara Que me levava para cortar o cabelo Toda sexta-feira Ele passava Saia do trampo Passava lá em casa Vamos cortar o cabelo Ninguém Vamos cortar o cabelo Ó roupa Tem um amigo ali Que vai te ajudar com roupa Até porque o início do exato Foi bem difícil Só acho que não Mas foi bem difícil O início Primeiro mês Primeiros meses Só estava assimilando ainda O que que era Então ele me levava Para fazer as coisas E tudo mais Foi um período Bem difícil Mas muito mais fácil Por conta dessa rapaziada Maneiro Tá aí Agora são 15 horas 38 minutos Estamos aqui com o Jefinho Exalta Que está fazendo uma turnê Com o pagode do Jefinho Aqui em Porto Alegre Região Já teve show ontem na arena Ali perto do melhor do mundo O melhor do mundo Que está na zona O Sarará É Vai cair né Na zona de rebaixamento Ano que vem Não tem ganho não Não tem ganho não Acabou E o coração Como é que está Como é que está o coração Mas amanhã a gente vai matar O Palmeiras amanhã Eu quero saber Como é que está O seu coração Júlio Você está tranquilo Você está tranquilo Você já está consciente Não está Não está Não está Não está Não está Eu não estou tranquilo Sabe por quê Porque está todo mundo Na base do 29 30 Não está O cara lá Você está na base do Eu acredito Eu acredito Estou com 26 Não sai do 26 Está ali Então é possível É possível Não Possível é Possível é Mas o que vai acontecer A gente não sabe Hoje é fim Amanhã eu vou secar Bem tranquilo Às 16 horas da tarde Vai pegar seu secador Virar para a televisão E vamos embora Ah cara Amanhã vai ser pesado O Evander é palmeirense Palmeirense Nosso saudoso Evander Diz ele que é a cara Do Felipe Melo É parecido Diz ele que é O Felipe Melo de Mauá É moleza Dorme com o barulho desse aí Meu velho É o botão Do Adriano Imperador É então Botão do Adriano Imperador E diz ele que Meu pai do céu Não mereço Está aí Está aí Está aí Abraço para o pessoal Que está com a gente aí Jefinho Grande cantor Acompanha o trabalho dele Uma canção que gostei muito Que ele compôs Foi a Foi Nada Rodrigo Freitas Foi Nada A gente vai falar sobre ela O Wagner está falando aqui Que a entrevista está top O outro Wagner Wagner Freitas Tem três Wagner aqui É curtindo a nossa entrevista O Amor Gigante Foi composto por ti Não, não O Amor Gigante é De três caras Embaçadíssimo Cleitinho Persona Nego Branco E Eliseu Caraca Não sabia que era do Nego Branco É, do Nego Branco também O Amor Gigante Que é uma obra-prima Interpretada pelo meu fofinho Magrão A gente vai chegar ali A gente vai chegar ali Porque é muita coincidência Nem o melhor roteirista Ia montar isso Não ia A gente vai falar sobre isso Aí tá E acontece o show Depois da Alemanha Você rodou também Aí a Alemanha Eu falei Meu Deus Fui pra gringa Fui pra Europa Nossa Não é possível Senhor do céu O que eu estou fazendo aqui E arroz e feijão Existe lá Não existe nada Os caras lá não entendem Eles falam assim Não, mas como assim Tipo na língua deles Como assim Todo dia arroz com feijão Mas todo dia Como vocês não comem arroz com feijão A pergunta é como não comem É verdade Mas assim Fiquei encantado Fiquei encantado A gente foi pra Colônia E cara Que lugar sensacional Passei em frente ao estádio Dubai Cara Meu Deus do céu Ali eu Não deu seis meses Tivemos uma turnê pela Europa Eu falei Não é possível Caraca Voltamos pra lá e fizemos França Itália Irlanda Alemanha novamente Suíça O que eu estou fazendo na Suíça Cara Vamos pra Suíça Eu acho que estou esquecendo Algum país Estou esquecendo Mas enfim Inglaterra Vamos pra Inglaterra Passei em frente ao Palácio de Buckingham Em frente ao London High Ao Big Bang Cara Deus do céu Eu só acredito Porque eu vejo as fotos Não, realmente eu fugei Eu fugei Não é um sonho E fizemos lá E tirei foto na Torre Yaf E tal Mandei pra minha mãe Minha mãe emocionada E o Exalta Samba Me proporcionou Tudo isso aí Muitos brasileiros lá Muitos brasileiros Todos os shows Eram basicamente Frequentados por brasileiros A gente tinha lá Tipo brasileiros e brasileiras Casados com estrangeiros Mas colônias De brasileiros Em massa Nos lugares Pra você ter noção Em Dublin Na Irlanda A gente andava na rua É porque lá tem uma colônia Muito grande de estudantes O pessoal vai pra fazer intercâmbio A gente andando na rua Assim eu ouvia do outro lado da rua O pessoal passando Falando português Falei Tá falando português O pessoal é É que tem muito brasileiro E tal Porque é bem em conta Fazer intercâmbio pra lá Sim Então assim cara Foi uma experiência magnífica Algo surreal Algo que a música me proporcionou A exaltação me proporcionou Que eu nunca vou esquecer Tá aí Continuando aqui Eu me lembro que o Exalta Iniciou uma situação Que logo em seguida Foi uma febre Que foram as lives Live A gente deu início Eu não sei se foi vocês Ou se foi o Molejo O Sarará é muito fã do Molejo Foi Exalta Foi Exalta Foi Exalta Eu me lembro que era Todo dia Tinha que ter aquela live Terça-feira O Molejo era a segunda E a do Molejo era a segunda Foi depois o Molejo Foi depois O Molejo foi depois Nós começamos A gente viu O Zima Junto com o Nego Branco O Nego Branco a propósito Foi quem levantou Essa questão da live Falei Gente tem uma parada aí E tal Vamos fazer essa parada Era bem desconhecido Então foi mérito Bem do Nego Branco E o Zima fez acontecer Pela logística O Zima que é um gênio Pra quem não conhece o Zima O Zima esteve no Exalta Na época do Exalta 25 anos e tal Ele tava lá fazendo Parte de logística Tanto com o Fábio Enfim E o Zima é esse cara aí Que faz acontecer Ah tal coisa Ele vai Monta um plano E faz acontecer Então o Nego Branco levantou a bola E o Zima fez acontecer Inicialmente era pelo celular Pelo celular né E depois Era numa casa noturna Era lá na Bus Club Que era o Cabral Onde foi gravado O Pagode do Exalta Tem o Pagode do Exalta lá? O DVD O Pagode do Exalta Foi lá Inclusive foi o local Que a gente fez O nosso primeiro show Na volta do Exalta Samba Na turnê Exalta 30 anos Primeiro show Foi lá na Bus Antigo Cabral Foi gravado O Pagode do Exalta Então a gente fazia Essa live lá Inicialmente pelo celular Depois a gente criou Uma estrutura Pra fazer com Com plugada Na mesa Enfim O que o pessoal via né E aquilo virou uma febre Através da live do Exalta Todo mundo começou a fazer E depois de um tempo A gente parou de fazer Enfim Mas o Exalta Foi o que criou Foi o que criou Levavam convidados A gente levou Demônio da Garoa Chiquinho dos Santos Douglas Sampa Reinaldo Top Levou uma galera lá E foi um momento incrível Que me proporcionou Contato com essa rapaziada Tá aí 15 horas 45 minutos Estamos chegando aí Perto do fim Da nossa linha do tempo Mas tem muita coisa Pra falar ainda Quero que tu Pra gente dar continuidade A saída De um Depois saída de outro É E a tua continuidade Quero que tu fale sobre isso Aí Jeffinho, Nego Branco E Romero O Romero Ele não conseguiu Se adaptar A filosofia de trabalho Do grupo Exalta Samba Ele não era dali Ele era do lado De Fortaleza De Ceará Ele morava em Cascavel É o interiorzinho ali De Ceará Próximo do Fortaleza E tal E ele não conseguiu Se adaptar A forma de trabalho Desalta E eu acho Eu estou falando Particularmente Acho que a característica dele Não se encava muito Com a minha Do Nego Branco Então dava esse choque De personalidade artística Eu acho que Esse é o termo a ser usado Dentro do grupo E ele preferiu Voltar pra carreira solo dele Enfim E o Nego Branco Tinha um contrato Realmente a se cumprir O Nego Branco Ele é um cara Solo Pra quem conhece o Nego Branco Sabe que ele Tem a personalidade dele Ele ajudou demais O grupo Exalta Samba Ele me ajudou demais Ele é um amigo de casa Ele é um cara que A gente se fala muito Um cara que eu estou sempre envolvido Neste trabalho Um cara que é compositor Junto comigo A música Aos Seus Cuidados Que é título Do nosso último álbum É mim e dele Maneiro Joga o colchão no chão Também é mim e dele Enfim A gente tem uma relação Muito íntima mesmo Realmente E ele tinha esse prazo A se cumprir Ele nos ajudou Até onde pude Mas optou pela sua saída E foi onde Consegui realizar o sonho Da minha vida Foi trazer o Magrão Mudar a vida Tentar mudar Tentar dar início A mudança de vida Do meu irmão Eu te vi Em 2018 Foi a gravação Do DVD Do Nego Branco Eu acho Isso Ele gravou o DVD Eu estava lá Eu entrei com uma música No disco dele também Isso Aí ali Aí eu quero que tu fale Ali o Magrão já estava E como é que foi isso Como é que funcionou Já estava Tu chegou a ficar solo Solo como Nunca cantei sozinho Quer dizer Cantei sozinho Mas não por isso Na transição O Magrão A gente fez A Semana Maluca Do FM o dia O Magrão estava de backing Foi meio que o teste Do Magrão O Magrão fez backing Lá na Semana Maluca Aí cantou uma música Sozinho E quando o Magrão abre a boca Meu cumpadi Tem que trazer ele aqui Eu perdi o contato dele Depois tem que chamar ele Ele fica aí Tem que marcar a entrevista Com ele Ele fica aí até terça Marcar a entrevista dele Aqui segunda então E eu venho com ele Vem com ele Eu venho com ele Vem com ele Vamos marcar aí Segunda Ele faz a entrevista Eu fico aqui de cantinho Mas eu venho com ele E aí ele fez Essa Semana Maluca Com a gente Cantou E quando o Magrão canta Volto a dizer Sai de baixo Aí os caras falaram Meu Deus do céu Aí ele veio pra São Paulo Aí ficou eu Ele e Nego Branco Acho que a gente fez Um ou dois shows juntos E aí de fato O Nego Branco saiu Entendi E o Magrão ficou É eu não acompanhei Essa parte aí Mas é bom saber Porque eu não sabia Porque se o Exalta Tinha sido um trio Por um tempo Então não teve um trio Foi Tel, Brilhantina, Jefim E Magrão já entrou E Magrão já A gente fez essa transição E aí tu me fala Dessa parte Porque daí a gente já está chegando No primeiro encontro Aí eu quero que tu fale Dessa parte Dessa audiovisual Do primeiro encontro Porque teve o primeiro encontro Em áudio E depois teve o primeiro encontro Em vídeo Que é um vídeo lá Que o pessoal está até imitando O Tel, né? Já viu o pessoal Como é que é que imita o Tel? Aqui o Tel, né? É Essa pegada aí Essa aí Eu sabia disso não Todo mundo imita É o que ele faz Que barato Eu sabia Aí viu o Tel O pessoal te imita Pessoal te imita Cara Aí primeiro encontro Foi o grande divisor De águas Dentro Do meu trabalho No Exalta Foi o primeiro encontro Até então, né? Foi o grande divisor de águas Eu acho que Deus tem Bastante coisa boa Para a minha vida Ainda dentro do Exalta Samba Mas foi o grande Até então Foi o grande divisor de águas Eu em casa Desses meus momentos de composição Com ponto Eu sempre gostei de correr atrás de temas Que ainda não falaram É muito difícil Muito difícil isso aí Mas sempre correr atrás de temas Que ainda não tivessem falado E num papo Numa resenha com amigos A gente levantou umas bolas polêmicas Eu gosto muito de conversar sobre os temas Sobre os temas polêmicos E levantamos a questão do primeiro encontro De realmente de acontecer no primeiro encontro Acontecer A relação entre um homem e uma mulher No primeiro encontro E eu falei Ah, eu sou bem Desprendido dessa parada Dessas questões polêmicas Acho que a pessoa tem que ser feliz Acima de tudo Se houver felicidade Própria E não causar infelicidade Do próximo Acho que acabou Qualquer tipo de dilema Você tá feliz Não causa infelicidade de ninguém Vai Independentemente do que for Irmão Vai Feliz Não causa infelicidade de ninguém Se preocupe com o próximo Ah, eu acho que o primeiro encontro É a mesma parada Pessoal Não, Jesse Mas pô Mas o que vão achar Pensar da menina O que vão achar do cara Que propôs uma parada No primeiro encontro Que já vai Falei Irmão Não tem que achar nada Cada um com a sua vida Se ela gosta Se ela gosta O cara também O que que tem E eu fiquei com aquilo na cabeça Falei O que que tem O que que tem O que que tem Falei o primeiro encontro Sim O que que tem Ah Já tava na intenção E saiu A música saiu em 25 minutos Caraca Saiu foi numa só O primeiro encontro Sim O que que tem O que que tem O que que tem Também O que que tem O que que tem Saiu Falei Magrão Vem pra cá Que eu preciso gravar um vídeo E Magrão já tava em São Paulo Tava num hotel E fui lá Nesse apartamento do hotel ainda Caramba Magrão vem pra cá Preciso gravar Preciso gravar E ele toca muito violão Pra quem não sabe Magrão é um violonista Dos melhores Inclusive segunda-feira A gente vai cantar aqui Já tá marcado Ah por isso que eu não trouxe O violonista hoje Já tá marcado Porque segunda Eu vou cantar com o Magrão Já tá marcado 17 horas Segunda-feira Aí pronto Segunda-feira 5 horas Você não gosta 17 horas Foi onde gravou o vídeo E eu soltei na internet Rapaz do céu E foi chuva de Crítica Meu Deus O que que é isso Hoje a gente vai parar Com a composição E porque eu usei Ela era a sobremesa Que é um termo Que eu tinha ouvido Diógenes Thier Escutado Diógenes Thier Falando Que hoje é a sobremesa Ah é você Eu gosto muito do trabalho do Thier E no meu trampo tem No primeiro conto tem O jantar tava no fogo Ela era a sobremesa Tipo depois do jantar Fogo no parquinho Né bebê Aí eu botei E o Zima Eu vou falar Viu seu Zima Odiou essa música Caraca Mas já fin Eu vou falar que a menina Era a sobremesa Vai dar uma conotação Chula pra mulher Eu não sei o que Falei não Zima Tô falando que tipo Tava ali no primeiro encontro O cara assim Que tal E a música Ele detestou Quando eu mostrei no repertório Sendo que isso tava dando Um engajamento no Instagram Porque tinha opiniões De meu Deus Que que é isso E gente falando Caraca Cara Que moleque sacana Como é que a gente Não pensava nisso antes Então tava aquela briga Nos comentários Dessa música E começou um monte De compartilhamento Cara Falei caramba Eu sabia que ia causar Tanto o Rebuliço Aí foi o produtor O Naldo Que produziu Os Seus Cuidados Junto com o Simon Que é o violonista Do Exalta Que tiveram essa cara Falaram assim Mano Na moral Esse som aí É o som Mano Você jura mano Eu quase excluí o vídeo Porque o pessoal Tava criticando muito Quase excluí Realmente Eu quase excluí Jefferson Acredito e tal Quando essa música Entrou pro estúdio Quando a gente acabou de gravar E o Fujuara Que gravou essa guita Foi o Fujuara O Fujuara Quando a gente viu o som pronto A gente tava assim Na cadeira Tipo Foi um murro De som E quando ela foi pra rua Tava quase um milhão De visualizações Sem ter trabalhado Nada essa música Zima Como o Zima Não gostava Zima não fez nada Com essa música E é a música Que tem mais visualizações E mais compartilhamento Então Eu vou até botar A câmera em mim aqui Porque eu falava Zima É primeiro encontro Aí Pode falar Júlio Fala Júlio Zima É primeiro encontro Aí ele falou Não Júlio A gente vai trabalhar Foi nada aqui Inclusive Tão fazendo funcionamento No Connect Mix Na Crowley Tá entrando todas as rádios Acho que ele falou isso Falou Falou pra mim também Não Mas é primeiro encontro É primeiro encontro E a gente começou A tocar aqui Primeiro encontro Inclusive eu tô com ela Aqui Primeiro encontro 2018 foi isso Tá aqui Quase um milhão Olha o exato Alô galera Nós também Estamos ligadinhos Na nova metrô É um baita som É um baita som Vou botar aqui Porque senão no Youtube Vai cortar a nossa entrevista Mas Zima Zima É primeiro encontro E ele não Mas a gente tá fazendo Em funcionamento Aqui na Crowley E na Vai entrar em todas as rádios Júlio Ele mandou lá e tal E sim Foi feito um trabalho Em cima de Foi Nada Que também é boa Sim E também É de minha autoria Graças a Deus Também é de minha autoria Então não era por conta De ser minha música Sabe Quero Vamos trabalhar um som Eu nunca tive isso Eu acho que tem que ser A música boa Pro trabalho Independentemente Se tiver que entrar uma Ou não entrar nenhuma Se for boa Eu acho que a linguagem Dela Conversava mais Com o povo Que a gente tava querendo Trazer Que é o povo Que quer ouvir O nosso novo som Sim Falei Zima Esse papo Conversa com essa galera Com essa rapaziada E Pô Ele com a filosofia dele E tal Apostou mais Em Foi Nada Que tem uma música Que nos trouxe Bastante alegria Mas que eu ainda acho Que o som É o primeiro encontro Tá aí gente Tá aí Estamos aqui com o Jefinho Exalta Agora são 15 horas 55 minutos Uma grande entrevista E Hoje tem show Né Hoje Temos Temos baile Tem trinca Tem dois Tem dois Hoje tem lounge Vem que tem lounge Lá na rexinga Ressaquinha Ah Ressaquinha Ressaquinha Eu vou de regata Bermuda e havaiana Eu vou com o look Do Denda Quebrada Trouxe minha camiseta Do Belenense Porque é o seguinte Ali É couro com coça É Ali É diferenciado Pô Você lembra A gente foi lá Aí que na verdade A gente tava lá em julho A gente não conseguia divulgar A situação Mas lá é um climão Que a gente não conseguia fazer Divulgar Mas é um climão Ressaquei Barduil 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 Mano Ali é Eu tô ansioso Pelos dois shows de hoje Porque os dois lugares São maravilhosos Inclusive o de segunda Eu queria morar em Porto Alegre Pra ser bem sincero Isaac Arruma um sobradinho pra mim Um quarto e um banheiro Só que eu preciso Meu Deus Tá aí Cara Tá aí Ô Jefinho Falando ainda do projeto Então Foi Nada Mas eu me lembro que veio mais música Naquele Veio mais música ali depois Foi Nada No Aos Seus Cuidados Que é o disco Nós gravamos Foi Nada Assim Autoral Foi Nada Um Amor Gigante Primeiro Encontro Hoje é o Dia Joga o Colchão no Chão E Que é o projeto de vídeo Acho que é Autoral é essa Que é o projeto de vídeo De vídeo Que vocês estão ali De pé Tem uma cortina lá atrás A banda toda lá atrás Isso, isso Que a gente tá dublando Na verdade O som que já tava gravado Que eu acho que aquele trabalho Vou dar outra alfinetada no Zima Tinha que ser o Pagode do Exalta 2 Era ao vivo A rapaziada tocando Sim Com aquele mesmo repertório Tudo bem Seu Zima Tudo bem Ou eu sou mandado embora Depois dessa alfinetada Ou ele me ouve Tá, mas o Zima Ele me ouve pra caramba A gente se ouve muito Tem coisa que passa Tem coisa que não passa Só que Inclusive eu quero adiantar pra vocês Que começo do ano que vem Tem DVD do Grupo Exaltação Tem DVD DVD De fato Olha aí Que é o tão esperado DVD Quando vocês não gravam DVD A gente vai gravar um DVD No começo do ano que vem Até março O DVD vai estar na rua Me fala Furo de reportagem Tá aí Olha aí Eu ia fazer uma pergunta agora Mas vou deixar pra fazer ela Segunda-feira Que é como é que foi O Magrão no Exalta Beleza? Então aguarda aí Então eu ia falar aí Mas deixa pra segunda-feira Vai vir junto com ele? Eu venho com ele Fico ali de quebradinha Então tá aí E o Magrão fala isso aí Então tá aí Vamos lá Continuando A gente já tá aí em 2019 2020 2020 vem a pandemia Tem alguma coisa antes aí? Não, né? Teve esse projeto Teve o disco Amor Gigante Que também tomou Uma proporção Teve o projeto Com o Jorge Aragão Ou não? Ou foi por agora? Foi dentro da pandemia Foi dentro da pandemia? Dentro da pandemia Aí antes Aos seus cuidados A gente andando pelo Brasil Com esse disco aí Porto Alegre Foi o lugar A gente lembra Eu lembro que a gente fez O Samba da Tropa lá É... Caju pra baixo Mais uma vez As nossas histórias Se encontrando, cara Isso chega a ser Meio que bizarro De tanta coincidência Primeira vez Que a gente se encontrou Foi aqui em Porto Alegre E o trabalho do Caju Incrível Sensacional Na boca do povo E primeiro encontro Na boca do povo Caraca Então o pessoal Cantou muito em Caju E cantou Primeiro encontro Só conseguiu cantar A primeira frase Inclusive tem um vídeo Que tá no Pagodeiro Que tá na minha página Dessa canção Eu cantei Foi no primeiro encontro E mais nada Porque o povo Pra você ter noção Meu fone Meu fone é fone de surdo Ele é muito alto Eu não conseguia ouvir O meu fone Eu só ouvi o povo cantando Foi o momento que Ficou marcado na minha vida Na minha história E... Foi isso aí Foi o trabalho Os seus cuidados Viemos pra Porto Alegre Foi aquele momento mágico E logo depois Eu lembro que um pouco depois Foi pandemia A gente veio pra cá Quanto? Você lembra, Isaac? Foi em junho Foi em junho Foi em julho Julho, julho, julho Então, e foi meio do ano já Isso Aí continuamos fazendo Esse trabalho E tal 2020 seria o ano Desse disco Porque ele tava Bem engajado Mas aí Deus sabe de todas as coisas É... 2019 No final de 2019 Tivemos esse problema aí Que 2020 A gente em 2019 Tava com planejamento Estrutural Financeiro Pra trabalhar de fato Todo o disco Em 2020 Isso tava planejado Só que é final de 2019 Pra 2020 Começou a pandemia A gente fazia uma versão dele Ao vivo realmente Desse disco Com mais outras canções Mas enfim Aí vem aquela Regravação ali Tem com o Jorge Aragão Te regravou Nosso querido A gente gravou lá Que o Magrão cantou A gente gravou com Com o Jorge Aragão O Magrão cantou Com o mestre Com o poeta E foi algo bem bacana também Que vai ficar pra história Nossa, né? E enfim Depois disso a gente Ah não, calma Tô tentando lembrar Tô tentando lembrar Gravamos clássicos da MPB Me lembro disso Que foi Só de Quando a Chuva Passar Quando a Chuva Passar Tem muito E a Ivete também Ouviu lá Quando a Chuva Passar Na voz do Magrão E quando o Magrão canta É demais É demais O Magrão cantou demais Esse som Claro, a Ivete consagrou a música Mas o Magrão cantou muito bem Inclusive quem não assistiu Assistam lá Clássicos da MPB Quando a Chuva Passar Aí vamos pra pergunta Que a gente queria fazer Como é que foi a ideia Do Pagode do Jefim Como é que surgiu esse projeto Como é que foi a conversa com o Exalta Conta pra gente aí Toda a história do Pagode do Jefim Que é o que tá fazendo O Jefim estar em Porto Alegre E rodando São Paulo bastante aí também Aí pandemia Eu tenho um grau de hiperatividade muito alto Sou muito hiperativo Eu precisava fazer alguma coisa na pandemia Aí eu dei início a dois projetinhos De internet Que foi Dois Sons e Dois Minutos Que fazíamos eu e o Sérgio Romeu Que é um querido Um irmão também Que é o cavaquinista E produtor musical lá do Salgadinho E a Rádio Jeffrey Que era Começou em live Ela é vizinha de Instagram E eu fazia um sistema Tipo esse aqui que você tá fazendo Tinha um computador Um microfone Fazia lá no estúdio Do Alemão Que é um tio meu Tio da minha esposa E fazia no estúdio dele lá Esse projeto Que era a Rádio Jeffrey Esse projeto Me levou pra televisão Eu comecei a apresentar Um programa chamado Programa do Jeffrey Onde eu levei o Krigor Levei o Márcio Arte Levei o Nego Branco Levei o Tinho Eu não tô sabendo de nada disso Pra você ver Eu tive um programa na televisão Rapaz Maneiro Tive um programa na televisão E entrevistei toda essa rapaziada Só que aí Pela filosofia da emissora Eu tava muito distante do público E o que me fez apaixonar por esse universo Foi o contato que eu tinha com o público Eu tinha um computador Com o WhatsApp web Eu tinha o comentário do pessoal Na live do Instagram Então era muito próximo Eu cantava pra menina Eu cantava pro cara Eu fazia a declaração Que o cara pedia pra fazer Pra namorada dele Que tava assistindo E a televisão me distanciou Um pouco do público Entendi Então assim É um projeto que eu vou voltar com ele O programa do Jeffrey Mas nesse formato Mais conectado Sim Mais interativo com o público Essa sinergia Ela é muito importante Então eu tive esses dois projetinhos Dois sons em dois minutos Que eu cantava duas músicas em dois minutos E o programa do Jeffrey Só que eu ainda tava Falei mano Eu preciso de algo Eu preciso criar alguma coisa O último som que eu gravei Foi o Foi o O Seus Cuidados Lá o disco O pessoal precisa me ouvir cantar e tal O que que eu vou fazer? Vou fazer um projeto Foi onde eu resolvi fazer um audiovisual E eu pensando Eu falei cara Audiovisual Mas todo mundo tá fazendo Pega uma casa e tal Com piscina Não é Ah vai pra um lugar Faz no estúdio Falei não é Preciso criar algo Que eu converse com o povo Através de áudio e vídeo Converse Que o pessoal me entenda Quem é o Jefferson Que através desse trampo Eu vou falar um pouco de mim Sim Foi onde surgiu a ideia De gravar uma parada na favela E o K comigo Pô vou gravar uma parada na favela Como? Na favela como? Pô como eu vou pra dentro da quebrada Gravar um bagulho Dentro da quebrada Dentro da quebrada Dentro da quebrada vai ser o nome Mas dentro da quebrada Como? Quebrada? Laje Quero gravar um bagulho na laje Mas como é que eu vou gravar na laje Vou subir um drone Aí eu vim com um projeto pronto Pro Evander E pro Abner Que é o Abner Falei mano Ele tá aqui pra me deixar mentir Quero gravar um projeto Na favela dentro da laje Vou subir um drone Não sei o que Já falei o projeto pronto Vai chamar dentro da quebrada Já tem o nome e tal Não sei o que Ele falou Tá Eu vou procurar a laje Vambora Ele sempre comprou uns bagulho E é uma virtude muito grande Do Evander Que tem pessoas Queiram esse tipo de pessoas Do seu lado Como assim Jefferson? Pessoas que tipo assim Você passa uma parada Sabe o que ela fala Que vai lá Mano Vambora Vambora Esse aqui é outro Isso aqui é outro Evander chegou pra ele É isso aí Falou mano Temos a data tal 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 Mano Vou correr aqui Esse é o tipo de pessoa Que você tem que ter Lógico A gente tem que ter noção Das coisas né Não vai fazer o impossível O querer fazer o impossível Mas pessoas que não coloquem Empecilhos nas paradas E eu conheço gente assim Mas tem um monte Pô Júlio Vamos fazer uma entrevista Puta mano Mas pô Porque você falou Em cima da hora Tem que ver toda uma logística Tem gente pra caramba Desse jeito Tem muito pessimista né Mano Vamos fazer a turnê Pô Jeff Mais em cima Mano Eu quero esse tipo De pessoal comigo Ô Evander Tá o projeto Dendo a quebrada Vamos embora Vou correr aqui Não deu a noite Ele já tava com Cinco fotos de laje Falou mano Arrumei aqui Inclusive tem um parceiro Que eu falei pra ele Do projeto Com o retardo dos patrocínios É quanto que precisa Pra não sei o que E tal Foi totalmente enxuto Falei com os moleques Com os meus meninos Com o rapaziada da banda Não tem dinheiro Viu rapaziada Rapaziada Vambora Também Então eu me cerco Desse tipo de pessoas Cada vez mais Eu tô trazendo Desse tipo de pessoas Pra perto de mim Sim Que é o caso do Júnior O caso do Isaac O caso do Evander Pessoa de bora mano Ô Isaac Tem uma turnê na Europa Pra fazer Você tem Vambora Eu dou meu jeito Vambora Júnior Vambora Mas então Ao contrário do que Muita gente pensava O pagode do Jefinho Não existia na rua ainda Não Ele foi montado Para o vídeo Para o vídeo Ele foi montado Dentro da quebrada Saquei Aí chamamos o Renatinho Que é o menino que filmou Bora também Não Mano Preciso gravar um bagulho Até o princípio A gente só tinha o Renato Com uma câmera Vambora Não mano Quer saber Vou chamar o O nosso querido Guma Senna Guma Senna Ele é um músico Baterista Tocou com todo mundo Que é mestre de escola de samba E tal Ele também faz Faz vídeo Guma veio também Inclusive Beijo no seu coração Guma E o JP Drone Que foi o cara que subiu o drone Os caras vieram No braço também Então o trabalho é muito orgânico Muito de bora Vamos gravar? Vamos E a gente conseguiu realizar esse projeto Que eu não imaginava Que ia dar o que deu Até porque a gente criou o canal Para Para postar E eu vou falar uma curiosidade aqui Inclusive quero falar de um irmão De um parceiro Chamado Leandro Brito Eu mandei para ele O teaser Assim como eu mandei para você Sim E ele logo em seguida Ele me mandou a seguinte mensagem Como você pretende lançar esse trabalho? Vamos conversar dele? Falei Mano Meu Deus do céu Não é possível Aí Leandro me ligou Mano Trabalho Pô Eu tenho uma ideia muito bacana Eu vou te falar Que tem muito potencial Você quer lançar no nosso canal? Falei Meu Deus Eu não acredito Sem custo nenhum Sem nada O projeto É o projeto Você quer lançar aqui? A princípio eu falei Meu Deus do céu Eu não acredito Eu vou lançar dentro da quebrada No canal do Leandro Está com quase um milhão Está com quase um milhão já Vai ser o seu primeiro A atingir um milhão Vai ser Meu Deus do céu Ao mesmo tempo Eu tinha o meu coração falando Caramba Mas se você tem que começar uma história Eu acho que é agora História é o YouTube Canal Sim É agora Você precisa de um conteúdo para começar Aí eu Pensei aqui Pensei lá Pensei aqui Pensei lá Falei Meu Deus Fiquei meio perdido E também coloquei na balança A questão do Exalta Porque o canal do Leandro É um canal Imenso Gigantesco Eu não sabia a proporção Que isso ia dar Quanto ao lance de caramba Mas estar saindo em carreira solo Não era o que eu queria Para o momento Dar essa intenção Essa conotação Então eu falei para o Leandro Falei Mano Meu Deus do céu Eu nem sei como eu vou te dizer isso Mas eu acho que não é o momento De lançar Por conta desses dois pesos Que eu acho que eu tenho que começar Uma história no meu canal Tenho que construir uma história Por conta do preço do Exalta Eu acho que Exalta sim Se você der a oportunidade De lançar uma parada No seu canal do Exalta Aí Sim Ele não Já ficou bacana também Sua visão de futuro Para o seu canal e tal Então a gente lançou O trabalho Criou o canal Para lançar esse trabalho Eu falei Se der aí umas mil visualizações Puta Vai ser muito da hora E a gente está chegando Monetizou na primeira semana Está chegando a um milhão De visualizações no canal Que tinha Trezentos e vinte e cinco inscritos Quando a gente lançou o bloco Minha nossa Que papo hein Então assim Trezentos inscritos Para lançar o primeiro vídeo Para lançar o primeiro vídeo Que eu lancei no meu Instagram Falei rapaziada Se inscreva no canal Que vamos lançar Bem assim mano Se inscreva Lançamos aí Na primeira semana O Renatinho já falou Mano Já está monetizando A parada Fiz aqui o Google AdSense E tal Monetizou e não sei o que E tal Eu falei Como assim é Ele mandou os dados lá Estava assistindo na Europa Nos Estados Unidos E tal E um milhão de Mano Deus né Caraca E foi onde criou-se a ideia de Mano vamos pra rua Com esse bagulho Aí como Quem vai querer Eu sou com toda exaltação Pessoal me quer não exalta Quando subiu o primeiro Pagode Jefinho Se a gente estava indo pra rua Foi no bairro da diretoria Primeiro show que a gente fez Com o pagode Foi onde? Na praia Fizemos o primeiro pagode Filmamos Botamos na internet Aí começou Carioca Carioca Que foi onde Isso Foi o Carioca Aí no Carioca A gente fez esse primeiro Esse primeiro pagode Só que o Carioca Foi antes de dentro da quebrada Foi antes de dentro da quebrada Aí dentro da quebrada A gente fez o pagode posterior E subiu E saiu na internet Aí foi onde começou A procura Pro pagode de Jefinho Aí a gente já começou A olhar com outros olhos Será que o pessoal Vai acreditar? Foi onde começou Procura, procura, procura Do projeto Falei com o Zima Aí sim eu falei com o Zima Falei Zima Eu estou com um projeto Ele falou Vai ser sua label Vai ser o seu projeto Paralelamente ao grupo Exalta Samba Então sempre usa Pagode do Jefinho Tanto que eu Quando vou mandar a divulgação Não é pagode do Jefinho Exalta Samba Pagode do Jefinho É a marca Sim Então o Jefinho Então o Jefinho Exalta Samba É Jefinho Porque o canto Não Exalta Samba Só que o pagode do Jefinho É a marca E daí ele Falou tudo bem E a gente está na rua E graças a Deus Conseguindo conciliar A prioridade é do Exalta Samba A agenda é do Exalta Quando a gente Força da internet Disso aí O Miltinho Henrique Eles gravaram O Miltinho Eu fui testemunha disso aí Você estava lá no dia Não E o Evander O evento Daquela primeira gravação De Marra de Durão Foi no evento Que o Evander Fez Da 9 e 1 A casa lá Do Pablo Escobar Não Sim, sim Tem o Pablo Escobar Na parede É lá que tu fez Aquele evento lá Caraca Foi lá no Medellín Ele fez o evento lá Junto com a rapaziada Do Tardezinha Da 9 e 1 E deu isso aí E o resto é história Então acho que assim Principalmente Se eu tiver que passar Se eu puder passar Alguma coisa para a rapaziada Hoje em dia Que a gente precisa De todo um planejamento De rádio E tudo mais Só que gente Está acessível Está no seu bolso aí O que você pode fazer Pelo seu trabalho No celular A internet Hoje em dia É muito possível Você mudar a sua história Com Podemos dizer Pouco Você acreditando Você fazendo direitinho Tem que ter um planejamento Não tem como Não ter um planejamento Tem que ter uma estrutura mínima Mas que é possível Com certeza é Jefinho Está aí 16 horas 13 minutos Bate papo hoje Muito bom A segunda-feira Vai ser mais musical Vai ser bem Mas não foi tudo Propositalmente Segunda-feira Vai ter magrãozinho Com o seu violão Vai ter gente Segunda-feira Que é Depois de amanhã O Jefinho já volta Aqui juntamente Com o magrão E a gente vai bater Um papo aí Com bastante música Falar de composição Fazer aquele Voz do violão Que vocês tanto gostam Pediram E pediram Vamos deixar Foi nada Para a segunda É bom que a gente Traz o pessoal Para a segunda-feira Também Rebentar na audiência Isso aí Jefinho Agora os próximos passos Então O que vem aí Porque o Pedro Já teve um segundo vídeo Só para o pessoal Te achar Gravamos o Pagode Jefinho No Bar da Diretoria Eu vivo no Bar da Diretoria Inclusive Quero pedir para vocês Se puderem Se inscreverem Lá no nosso canal Cantor Jefinho Tem os dois pagodes Disponível na íntegra E vem aí Pagode Jefinho de Verão Vai ser gravado agora No final do ano A gente já está No planejamento aí Pagode Jefinho de Verão E novidades com o Grupo Exalta Samba Para o começo do ano Então Pagode Jefinho Tem novidades agora No final do ano Pagode Jefinho de Verão Repertório bacana Com bastante coisa inédita também E no começo do ano Tem Projeto novo aí Do Grupo Exalta Samba Então tem bastante coisa Para acontecer Porque final de ano Já está aí Já está Então mês que vem Já planejamento Para audiovisual Novo do Pagode Jefinho E depois do mês que vem Janeiro, Fevereiro Tempo que entrar Com o Exalta Samba Então vocês vão ouvir Bastante eu cantando Na orelha de vocês Aí para os próximos meses Está aí Essa foi a entrevista Curtiu, Sarará? Boa, lindo demais Tem mensagem aí Sabe quem apareceu? Quem? Elisângela Santos Ô, madrinha Está sumida Está aí Elisângela Santos Obrigado aí O pessoal que está com a gente E o Cristian Melo Está agradecendo, Júnior Aí, ó Manda um alô Para São Sebastião Litoral Norte De São Paulo Vem, Jefinho Um beijo no coração De todos vocês Que legal Conhecendo essa história De um grande cara Eloá Cristina Aí com a gente Também tem a Emily Boa tarde, Júnior Belo O Jefinho Evander Hoje estou aqui de casa Jader está representando Aí a Cusco Um abração para vocês Sou fã demais De ti, Jefinho Emily Emily Está aí curtindo a gente também Abraço para a Emily O que mais? O Retalhos aí Também está com a gente Boa, Retalhos O pessoal que mandou mensagem E a gente não conseguiu ler Gente Obrigado por vocês Valeu Segunda-feira Às 17 horas Tem entrevista aqui Com o Jefinho E com o Magrão A gente vai bater um papo Com o Magrão também O Magrão tem a solinha Do tempo Que ela Ela começa junto Dá uma volta Depois ela se encontra Vai junto Vai ser muito legal Gente Segunda-feira aí A entrevista com o Magrão Com a intromissão De Jefinho Vou me intrometer Na entrevista do Magrão Está aí Está aí Agenda de shows Passou para mim aqui Isaac Passou? Vamos pegar aqui Vamos pegar a agenda de shows aqui Para estar passando Me manda aí a agenda Para estar passando aí Os locais Que o Jefinho Lembrando que o Jefinho Veio em julho Fizemos aqui oito shows Promoção da Rádio Metrô A turnê do Jefinho Foi muito bem recebido Inclusive Júnior Eu quero te agradecer Mais uma vez Eu sei que você fala Toda vez Eu quero agradecer demais A oportunidade que você me deu Você foi um cara Que abraçou Que apostou Que fez essa ponte Com o Isaac Então eu coloco vocês dois Num potinho Assim Carrega no coração Porque Você acreditar No momento Que vocês acreditaram É muito difícil É muito complicado Vamos lá Pandemia Finalzinho de pandemia Em um momento complicado Está tudo muito restrito Você vai comprar esse barulho E acreditar Do jeito que vocês acreditaram É algo De rara Oportunidade Que aconteça Foi muito rápido Foi muito rápido Para quem olha de fora Disse Isso aqui está impulsionado Não é possível É verdade E todas as casas Que a gente fez Graças a Deus A gente foi Dentro da capacidade possível Estava muito bacana Muito legal Assim como ontem foi Eu tenho certeza Que hoje vai ser Então esse carinho Do povo aqui De Porto Alegre Eu devo agradecer muito A quem faz acontecer A quem promove Que são vocês Então Júnior Muito obrigado Mais uma vez Que Deus o abençoe E conta sempre comigo Viu Estamos juntos Está aqui Hoje Essa agenda aqui Do Isaac Domingo Domingo é amanhã Vamos lá Vem que tem lounge Restinga Hoje Ressaquinha Bar do Will Hoje Amanhã Que é domingo Samba do feijão E segunda Samba da Galeria Isso Segunda Samba da Galeria Me confundi também Samba da Galeria Na segunda-feira Que é um véspera de feriado Véspera de feriado Está bem conhecido Como véspera de feriado Está bem conhecido Como véspera de feriado Então vai estar Mandando um abraço Para o Beto Beto vai conhecer Um grande cara também Boa Beto da Galeria Toda a turma O Gustavo Samba do feijão Amanhã vai ser aonde? Amanhã? Em Beto Eita Nossa Senhora Amanhã Eu tenho outro Pinha Jefinho e Magrão Aí ó Amanhã Jefinho e Magrão Na Império Exatamente Então lá que eu te digo Que eu vi o Pinha E o Brilhantino Na banda Do Amigos do Pagode 90 Foi lá que eu vi É a maior Eu acho Depois do Pebs Onde esteja É a maior casa aqui Eita meu Deus É Te prepara Que responsa Samba do feijão Com o Jefinho E Magrão Amanhã Beleza gente? Então segunda-feira Vai estar daquele jeito Vai ter que fazer Aquele bate-papo Com música Aqui com a gente Vamos embora Vai estar maneiraço Maneiraço Quem quiser vir Tirar uma foto aí Com o Jefinho Quem quiser tirar uma foto Com o Magrão É só chegar aí Na segunda-feira Às 17 horas Já já vai estar saindo Flyer pra vocês aí Jefinho Agradecendo mais uma vez A presença aqui com a gente Descansar Que hoje a pegada É longa né Como é que tá dando aí? Tá dando uma hora e meia De show? Uma hora e meia De pagode do Jefinho Que isso? Coro com coça É ou não é isso? Dá tempo de assimilar o golpe? Coro com coça Caraca Então tá aí Vamos tentar chegar É que hoje a gente tem compromisso Mas vamos tentar chegar Num show do Jefinho Pelo amor de Deus A gente vê de perto Domingo? Não, eu vou me dar depois Eu vou me dar depois No Ressaquinha Que Ressaquinha Que horas é o palco? É 3h30 3h30 Então já tá Ainda tem lugar Vai dar tempo Então vamos chegar lá hoje Por favor Se você não for nenhum Eu vou ficar muito triste Vamos chegar lá hoje Vamos chegar lá hoje Vai ter vídeo aí Na nova metrô Do nosso pagode Vai ter Vai ter Suprezinha 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 E segunda-feira O Evandro vai chegar Um pouco mais triste Porque tem Palmeiras e gregas Aí Evandro E aí Eu amarrava uma casquinha Tamo junto Eu vou apostar uma casquinha Eu tenho a camisa do Palmeiras Eu tenho a camisa do Palmeiras Tá valendo uma coca? Vamos valer uma coca? Claro que não tem como apostar É só a gente jogar A conversa fora Uma coquinha Uma coquinha Apastar uma coquinha Lata Tá aí gente Essa foi a entrevista com o Jeffinho Se o Palmeiras ganhar Segunda-feira Com a camisa do Palmeiras Vem Sarará Ele gosta Ele gosta Ele gosta Ele gosta Ele gosta Ele gosta E aí Isaac Que que é isso? Colorado é esse Tinha que estar torcendo Pro Grêmio Pra você chegar mais perto Do Palmeiras Não, não, não Tô junto Tá aí gente Jeffinho Sai algum trechinho Antes da gente finalizar Qualquer coisa Sai, sai Foi no primeiro encontro Sim O que é que tem? Eu já tava na intenção Ela também Meu corpo cheirava tesão Não tinha quem Dissesse que a gente não Ia além Tava uma noite gostosa O drink na mesa O jantar no fogo Ela era a sobremesa E um bom som rolando Era o Djavan Papo vai, papo vem Deu três da manhã Três e meia da manhã Tem pagode também do Jeffinho Tá aí Jefinho Aqui na Rádio Nova Metrô Estamos ligados Na Nova Metrô Puta, essa aí é uma emoção Eles apaixonados Eles são Finalizando por aqui Continua pronto Aqui na Rádio Nova Metrô Daqui a pouco tem Lobinho Paz Aqui na Rádio Nova Metrô Dezessete horas Bora tirar foto Aqui em seguida Tamo de volta Gente Bora lá Sem destino Longe da multidão Ouvir o coração Um tempo no